Para falar sobre os rumos da eleição para prefeito, marcada para 15 de novembro, vamos conversar com a professora de teoria política Maíra Goulart da Silva e com Guilherme Carvalhido Ferreira, cientista social e pesquisador do comportamento do eleitor. Pessoal, pergunta para ambos, começando pela Maíra. Considerando o impacto da pandemia entre nós, a presença da pandemia entre nós, muito dificilmente será diferente na eleição, o vírus estará aqui ainda presente, é evidente que isso é um fator novo para a atividade do eleitor e também para as campanhas. Queria somar a isso as perspectivas de vocês que estudam o discurso político eleitoral sobre as expectativas para como serão endereçados os discursos da parte do candidato Marcelo Crivella disputando a reeleição, como ele defenderá a sua cadeira e como vocês imaginam que os adversários tentaram desmontar esse lugar para tomar a cadeira. Maíra, começando por você, por favor. Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, podendo falar de coisas que eu vim pesquisando há um certo tempo, no Laboratório de Partidos, Eleições e Políticas Comparadas, que eu coordeno lá na PRJ. A gente vem analisando a trajetória legislativa do Bolsonaro com essa perspectiva de análise de discurso e eu também faço parte de um programa internacional de codificação de programas de governo, de candidatos ao executivo. Então, eu trabalho já há um certo tempo com essa questão de análise de discurso. Sobre a questão da pandemia, que é claro, é uma novidade para todo mundo, eu acho interessante perceber que ela afeta discursivamente em duas dimensões as eleições. Sobre a perspectiva do trabalho, dos trabalhadores, e nesse sentido, uma categoria mais larga de trabalho, porque não entendo somente o trabalho normal, ocorre uma pressão por expansão fiscal. O que eu quero dizer com isso? Medidas de auxílio emergencial, sem contrapartida, porque a gente está diante de algo análogo a uma guerra, e mesmo essa analogia é precária. Há um cataclisma, há um mal. Isso é interessante a gente pensar na literatura, quando ocorreu o terremoto de Lisboa, uma série de textos sobre como é que o mal chega no horizonte. Essa pandemia é a chegada do mal, é inesperado, é um grande, é um problema, uma convulsão que exige do Estado, enquanto instância planejadora, que ele exerça essa função de criar um colchão de proteção para que evite o impacto total desse mal, desse grande episódio. Então, isso gera uma pressão fiscal por repasses à sociedade sem contrapartida imediato. A outra dimensão em que a pandemia vai afetar os discursos nas campanhas, e essa dimensão é prioritária na configuração política atual, é a pressão dos mercados, quer por disciplina fiscal, e aí contradizendo o momento pandêmico, quer por maiores concessões aos empregadores, no que diz respeito à possibilidade de reduzir o montante pago aos trabalhadores e de relativizar contrapartidas tributárias e mesmo regulamentações que restringem a possibilidade de desempregar, de mandar embora. Então, a gente vê, no caso do governo federal, e aí sendo replicado, mimetizado, de certo ponto, pelo Crivella, que é, ele atualmente, ele funciona como uma mimesis, né, como um, ele é um replicador dos discursos bolsonaristas no Rio de Janeiro, a gente vê o Bolsonaro atuando nessas duas diferentes. Por um lado, ele entende que não pode virar as costas para o mercado, sobretudo em uma conjuntura, né, de escassez de divisas, é uma conjuntura de escassez de divisas internacionais, juros baixos, né, então a gente não tem um momento de bonança internacional, a pressão dos mercados sobre as elites políticas é maior, ele sabe disso, então ele tá ansioso de não perder, não dá de, dá por encerrado o caso Paulo Guedes, ele não quer deixar o Guedes ir embora, é importante para ele esse discurso de disciplina fiscal, mas também é o apoio do empresariado nacional. Então, se equilibrando entre esses dois pratinhos, para usar uma metáfora, né, do equilibrista que tá com dois pratinhos na mão, esse é o desafio que a gente tem em nível nacional e em nível subnacional. Maíra, você descreveu brilhantemente o cenário nacional, o discurso bolsonarista, usou uma imagem muito feliz de o presidente Jair Bolsonaro estar equilibrando pratinhos e, segundo as pesquisas, bem sucedido até aqui e disse também, de maneira muito interessante, que o prefeito Marcelo Crivella reproduz ou tenta reproduzir esse discurso nacional na nossa esfera municipal aqui do Rio de Janeiro. Queria que você fizesse um esforço de aplicação desse discurso bolsonarista nacional, à luz da pandemia, na boca do prefeito Marcelo Crivella, projetando, por exemplo, é o que a gente tem pela frente, a campanha eleitoral de 2020. Ah, meu, eu não tô querendo aqui fazer, não é maquiavelismo, né, o Crivella ele tá se orientando a partir do que existe na realidade no mercado político no momento atual. Então, ele tá vendo dois cenários, né? Tá vendo o cenário do Witzel, que tá fragilizado à beira de um impeachment, porque não conseguiu fazer articulação com o legislativo, ele quis se manter só numa perspectiva ideológica, só com a base mais ideológica do seu governo, e tá vendo o Bolsonaro fazendo um movimento contrário, diminuindo cada vez mais o espaço, né, dos ideológicos, desse segmento ideológico de sustentação dele, né, porque o governo dele se estruturava a partir de três alicerces, um alicerce ideológico, um alicerce fisiológico e um alicerce dos militares, né, que é do poder fático. Ele tá cada vez diminuindo mais o espaço dos ideológicos e abrindo espaço pros fisiológicos, que aí é o chamado centrão, né, aqueles pontos quais o discurso ideológico dele de campanha era muito forte ponto, o discurso antipolítico, e o que ele tá fazendo é fazendo política. O Crivella, nisso, ele já sai na frente, porque ele é um político por excelência. Então, ele nunca teve essa postura refratária às elites políticas tradicionais, ele sempre soube se ambientar nesse ambiente político-fisiológico. Então, o que ele tá fazendo, e ele já fazia antes, é se cercando do máximo de vetores de apoio no legislativo e na sociedade. Ele não vai fazer uma campanha virulenta, como o Witzel fez, e nem vai ter uma performance dessa natureza. Guilherme, pegando aí o gancho da resposta da Maíra, queria te ouvir a respeito do outro lado, né. É evidente, se você tiver alguma consideração a fazer sobre a construção do discurso do Crivella, será muito bem-vindo, mas eu queria que você explorasse também como os seus adversários se apresentarão, desenvolverão discursos de modo a desmontar a postura do prefeito em busca da reeleição. A gente sabe que estar sentado na cadeira de prefeito é uma condição muito vantajosa, defender a reeleição, defender o lugar é uma condição muito vantajosa, tem sido assim nos processos de reeleição no Brasil. Queria te ouvir sobre o discurso de oposição, independentemente do espectro, se a esquerda, centro ou a direita, como você imagina que isso virá? Boa noite, André Asa, boa noite, professora Maíra, é um prazer estar falando aqui com vocês. Muito bem, o cenário da pandemia era Crivella, de fato, abordando o viés do Bolsonaro, afinal de contas ele tem um perfil muito mais à direita, sobretudo no contexto religioso, ao qual Bolsonaro explora muito bem. Então, isso já os casa perfeitamente. Agora, veio a pandemia a partir de março. Isso, não vou entender, vou usar uma expressão aqui, bagunça a estrutura eleitoral. Por quê? Porque adentra no discurso, adentra no cenário eleitoral e político um novo contexto. E esse contexto, ele está no meio, a gente não sabe o que vai acontecer. No entanto, o que eu apostaria dentro desse processo? Apostaria, sim, o que se indicava antes do processo eleitoral, que é Crivella casando com Bolsonaro, adentrando com Bolsonaro, por causa desse, sobretudo por causa do viés religioso, mas a gente tem que entrar com um ponto aí que eu acrescento à discussão que a professora Maíra falou. Quem será o adversário de Crivella? Se o adversário de Crivella for Eduardo Paes, aí que é interessante. A gente tem que ver também qual é o cenário que Eduardo Paes vai se posicionar. Assim como Crivella é um, vamos dizer assim, é um político bastante flexível do ponto de vista de posicionamento, ele se adequa ao melhor cenário, Eduardo Paes também. Será que ele se casaria com Crivella no mesmo discurso? Ou Eduardo Paes iria para um discurso mais à esquerda? Fato eu que estou apostando agora, eu não sei se isso é verdade, mas eu apostaria em Eduardo Paes, levando em consideração, a gente não está vendo as pesquisas, mas levando em consideração que Eduardo Paes será o principal concorrente de Crivella, visto que é uma eleição onde a gente está colocando o ponto de vista de que estamos julgando Crivella para ser reeleito ou não, vejo Eduardo Paes fazendo um discurso um pouco mais à esquerda, se aproximando do PT, principalmente nas questões dos valores sociais. Eu tive a impressão de ambos de vocês, quero confirmar, que vocês estão apostando num processo eleitoral municipal que, a despeito dos gravíssimos problemas da cidade, terá um caráter sobretudo nacional, vai ser uma eleição municipal nacionalizada que tende a reproduzir, chamemos assim, a polarização, a vida em termos nacionais. Começo com você agora, Guilherme. Sim, eu aposto a princípio nesse sentido. Sabe por quê? Não que seja o melhor cenário, André Asa, mas sim porque não houve tempo de uma reformulação de desculpas. Houve sim ainda a discussão do cenário nacional, que é a discussão sobretudo sobre a posição de Bolsonaro, que radicalizou. Agora, Bolsonaro vem flexibilizando esse discurso. De fato, ele vem se aproximando de um discurso mais liberal, como ele sempre fez. Mas ele, principalmente, está se aproximando de alguns grupos políticos que o sustentarão no poder. Agora, vejo ainda, e eu te repito, por ausência de possibilidade de construção de tempo de discurso, que é ainda a velha polarização. E vou resumir o meu processo. Vejo Crivella, que, no meu entender, não tem um índice alto de relevância do seu governo. Vejo Crivella, eu não estou com os números aqui, mas até antes da pandemia ele não tinha números muito significativos. Esse número é baixo. Então, resta a Crivella se aproximar de Bolsonaro para, através desse discurso, encontrar essa relação e ter força. Porque o embate construído a partir de 2018 na eleição ainda é um embate que está presente na sociedade. E aposto que isso será o cenário principal das eleições de novembro. Então, sobre a questão da nacionalização, eu acredito que, de alguma maneira, ela sempre está presente num espaço como o Rio de Janeiro, que se vê como vitrine do país, é um tipo de identificação desde a época do estado da Guanabara, que se vê como vitrine do Brasil. Mas eu acho que, no contexto particular, do momento atual, tem uma variável determinante que emergiu meses atrás e que, a meu ver, está mudando completamente o cenário político, que são os auxílios emergenciais. Isso está gerando uma convulsão social, porque a maioria dessas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial jamais receberam 600 reais na vida. Elas nunca tiveram esse tipo de dinheiro no bolso. E isso muda completamente a disposição das pessoas em relação ao universo político, ao universo econômico. Isso é uma convulsão, porque os efeitos são inimagináveis e inestimáveis do ponto de vista da ciência política, porque seria como uma futurologia, porque é um impacto muito maior do que o do Bolsa Família, em termos de quantidade de beneficiados e em termos do dinheiro repassado. Essa variável vai marcar as eleições municipais e as próximas eleições presidenciais e do governo estadual. Isso é um fato que dificilmente vai sair do nosso horizonte. E qual é o efeito disso sobre o plano discursivo? No caso, a direita e a esquerda. É o efeito de reduzir o espaço para polarização econômica, porque se a grande vertente da direita era fazer um discurso de disciplina fiscal, de construção de gastos, de redução do Estado, não há espaço discursivo para isso. Então, nesse tocante, a polarização está reduzida. E a esquerda também sem saber o que dizer. Por quê? Se era isso que ela tinha para oferecer, ela já não tem mais. Não é mais nesse filão que ela vai se distanciar. Então, a gente vai ter um peso para discussão de costumes, que é o que o professor estava dizendo, que acho que o Eduardo Paes vai sinalizar mais em direção à esquerda no plano dos costumes. E eu concordo. Ele pode evocar a questão do carnaval, a questão de enfatizar o Rio de Janeiro como potência turística nessa dimensão do carnaval, de costumes mais liberais. Eu acho que o Eduardo Paes vai sinalizar nesse sentido, sim, uma aproximação com uma esquerda. Nesse caso, eu acho difícil colocar isso como uma pauta de esquerda. ser a favor do carnaval ser esquerda é reduzir muito o que é ser esquerda. Mas eu acho que o Paes vai se endereçar para esse campo, sim. E a esquerda está meio que... Ela só restou a ela o campo dos costumes para se diferenciar, uma vez que a gente tem esse horizonte que a expansão fiscal é uma marca indelével do contexto atual. Ótima análise. O papo está excelente. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E já voltamos. Bande eleições 2020, Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Ban de Eleições 2020, Rio de Janeiro. Pessoal, pergunta rápida, resposta rápida para a gente mudar de assunto. Vocês descreveram aí um cenário em que haveria dois nomes fortes, polarizados. Eduardo Paes como adversário desafiante e Marcelo Crivella defendendo a posição. Vem alguma chance, em tese, de um outsider tomar lugar nessa disputa aí, Maíra? Eu queria mesmo explorar a variável Rodrigo Amorim. Para mim, ele é o outsider aí que está correndo por trás e vai disputar no campo da direita. E ele vai reivindicar esse campo discursivo. E, a meu ver, dada a virulência desse indivíduo, é uma caixinha de surpresa. Então, ele pode ativar essa dimensão ideológica que eu tinha dito na minha fala anterior, que está minimizada pelo grande impacto que os auxílios emergenciais estão gerando. Então, para a classe média, esses discursos superradicais do Rodrigo Amorim podem surgir como um elemento diferencial. Outra coisa interessante para a gente pensar é houve uma redução do tema da segurança, que sempre foi um filão discursivo da direita. Então, eu não sei como o Rodrigo Amorim, que é uma criatura que tem sempre afinidade com esse discurso da violência, da repressão, da segurança, como é que ele vai se orientar nesse novo contexto. Só acrescento uma questão importante ao discurso do Rodrigo Amorim. É um sujeito ainda com pouca experiência política onde o discurso não foi testado. Crivella e Eduardo Paes já estão testados há muito tempo. A única questão é, concordo com a professora Maíra, sim, parece que é Rodrigo Amorim e ele provavelmente dividirá a direita. Agora, qual é o resultado dessa divisão da direita? Mas eu tenho uma grande questão, analisando aí o discurso. Qual é o impacto que esse jovem político, vamos chamar assim, terá no discurso? Até porque, uma coisa que eu quero acrescentar aqui, o próprio discurso do Bolsonaro, mesmo muito forte aqui no Rio de Janeiro, ele já foi colocado em xeque na sociedade. Então, qual vai ser o efeito de uma outra pessoa falando sobre o lugar dele? É essa questão que só as pesquisas podem medir. E como as pesquisas estão ainda muito solapadas por causa da pandemia, a gente está muito fora desse padrão e distante de uma análise mais precisa. Mas, provavelmente, está nesse ponto, sim. Pessoal, como vocês sabem muito bem, habitantes desta cidade, as contas públicas, de qualquer perspectiva, estão em um desastre, especificamente em termos municipais, um desastre também. Além de tudo, tem a pandemia, as escassezes todas aumentando, se aprofundando. Eu queria ouvi-los sobre alternativas, e é evidente que isso será explorado na eleição, em algum grau, alternativas para financiar o Estado e o desenvolvimento e a geração de empregos e tudo mais. Queria ouvi-los, portanto, sobre parcerias público-privadas. Em tese, seria um bom caminho a associação do Estado, da Prefeitura, com a iniciativa privada, mas nós temos exemplos muito ruins, tanto no município quanto no Estado, por exemplo, no caso das organizações sociais, no campo da saúde. Começando por você agora, Guilherme, como você vê o desafio de pagar a conta? Porque é disso que se trata, no final das contas. Muito bem. As chamadas parcerias públicos-privadas, as chamadas organizações sociais, as OS, são hoje uma alternativa. Ela tem problemas? Tem, não há dúvida. O principal problema, sim, é a ausência do Estado, muitas vezes, realmente é a questão da corrupção. O momento aonde você tem uma queda significativa da arrecadação, sobretudo de ESS, que a gente está falando de município, ele se torna uma alternativa interessante, visto que o Estado sempre vê aumentando a sua participação, mas ele não tem conseguido, por outro lado, apresentar contento o serviço como a gente deseja, como a população merece. Logo, a lei provê esse processo e vejo, em princípio, a partir do momento que haja um processo fiscalizatório adequado, uma opção interessante para a questão. No entanto, o histórico do Estado do Rio de Janeiro não é bom. Por isso, é necessário que os setores de organização e de fornecimento de organização para isso sejam colocados. Mas vejo como uma alternativa positiva e adequada para a tentativa da melhora dos serviços públicos. Maíra, quero ouvi-la a respeito. Você falou mais cedo, aqui na nossa conversa, em função da pandemia, sem dúvida nenhuma, uma espécie de nova convenção social, de um novo pacto social, que exige a indução do Estado, a maior participação do Estado. Queria ouvi-la, à luz desse seu comentário anterior, a respeito dessa questão de como financiar essa nossa conta. Ótima pergunta. E eu vou dividir em duas vertentes. Primeiro, uma vertente mais empírico-pragmática. Toda pesquisa que eu já vi sobre parceria público-privada feita na academia, que é onde eu posso falar, as parcerias público-privadas não deram certo no sentido de desonerar o Estado de pressões fiscais, porque o Estado, de certo modo, ele fica com os riscos e ele também concede os empréstimos para a iniciativa privada executar o que é previsto nessas parcerias. Então, em termos empíricos, isso sem entrar no caso das OS, que no Rio de Janeiro tem um histórico terrível. Meu pai é médico, meu pai, durante toda a minha infância, adolescência, trabalhou em OS, ficava sem receber, desesperidou. Então, não só em termos acadêmicos, eu tenho uma trajetória pessoal que me faz ser contra, empiricamente. A forma como elas existem hoje, essas parcerias público-privadas não resultam em desonerar o Estado de suas pressões fiscais e são um campo, uma vertente para a corrupção. Você pode me dizer assim, mas não precisa ser assim. Certamente que não precisa ser assim, mas também o Estado não precisa gastar mal como ele gasta. E eu acho que, se é para a gente pensar num outro mundo possível, eu prefiro um mundo em que o Estado gaste melhor, porque a elasticidade do gasto público é muito grande. Quando o Estado gasta, isso retorna em arrecadação, em emprego, em ativação econômica. A elasticidade do gasto público não é fundo perdido. Ela tem que ser levada em consideração. Definitivamente, eu detesto analogias econômicas que comparam o Estado a um ator privado, porque todo o dinheiro que eu gasto vai embora. Se eu gastar não sei quanto já era no mercado, eu não recebo nada com isso. Não é um investimento. De modo nenhum, isso retorna para mim. Não é a mesma coisa com o Estado. O Estado retoma parte daquilo que ele investe. E quanto mais ele investe em setores populacionais que não fazem poupança, mais esse retorno é imediato. Então, quanto mais ele repassa dinheiro às classes populares, que vão consumir todos esses repasses, isso entra na forma de ativação econômica e isso retorna para o Estado em termos de arrecadação. Queria tocar agora num tema delicado, que é a participação do crime organizado, notadamente da milícia, nos processos eleitorais. Com um elemento novo, que é o novo modelo de financiamento eleitoral. Nós temos um financiamento que é público e também privado, pessoa física. E muita gente acha, eu entre elas, que esse modelo de financiamento pessoa física, multiplicador de CPF, favorece quem lida com dinheiro vivo, muitas vezes dinheiro sujo. É o caso das organizações criminosas. Em 2016, eu me lembro do assassinato em disputa territorial eleitoral do presidente da Portela dentro do seu comitê de campanha. e há pessimistas que projetam uma nova guerra entre candidatos ligados ao crime organizado disputando território, disputando voto. Queria ouvi-los a respeito, essa perspectiva da participação conhecida do crime organizado na eleição, sobretudo para as câmaras municipais, à luz desse novo financiamento eleitoral. Começo por você, Maíra. Eu gostei que você me permite explorar um ponto que a gente ainda não falou aqui, que essas vão ser as primeiras eleições com essas novas regras que vão proibir coligações para os carros legislativos e também vão permitir que os candidatos municipais tenham acesso ao fundo partidário. Então, a pressão por você lançar a candidatura, por você entrar nesse mercado político, ela vai ser maior, porque você vai ter acesso a um fundo público de dinheiro. Sobre o financiamento privado de campanha, eu concordo com você, ele abre espaço sim para a lavagem de dinheiro e o Rio de Janeiro tem um histórico muito assintoso no tocante ao envolvimento do crime organizado na política. Isso não podemos deixar de mencionar que o presidente da república hoje ele espelha esse envolvimento no caso do Rio de Janeiro. A gente tem um presidente que mora, que é vizinho, amigo, que o filho namorava a família e tal de um miliciano histórico que é o Lessa. Então, eu acho que a sua pergunta é pertinente e o risco está presente de haver uma escalada nesse tipo de envolvimento da milícia com a política. Guilherme, queria ouvi-lo sobre essa questão. É uma grande preocupação o teste, à luz da realidade do Rio de Janeiro, o teste desse modelo de financiamento de campanha. É. Eu, André, eu vou ser mais direto que a professora Maíra. Isso é uma preocupação que já não é mais uma preocupação, mas a realidade. Ela já se consolida diretamente. A gente não pode provar porque isso é uma questão judicial, mas os indícios sociais, os indícios políticos mostram que já temos muitos candidatos legislativos coligados a grupos milicianos e até mesmo grupos ligados ao tráfico de drogas. Mais os milicianos porque a organização é mais difundida do ponto de vista da atuação do que a gente chama no asfalto. Ela está mais difundida no asfalto. O número, no meu entender, vai ser maior. E por quê? Porque esses grupos vêm se difundindo nos últimos anos fortemente. A presença vem aumentando. E aí, um caminho, eu vou usar uma palavra ruim, um caminho lógico na situação do Rio de Janeiro e até mesmo de alguns setores do Brasil, é isso cair na política. Por quê? Porque caindo na política você começa a distribuir e a oficializar essas ações. Dessa forma, esse movimento está diretamente colocado. E aí você tem toda a razão quando você fala que o dinheiro vivo, que é o dinheiro tratado e trocado nessas relações criminosas entre população e os milicianos, eles acabam tendo força e vai ter vigor para financiar esses políticos nessas regiões. E o efeito, eu vou fazer aqui uma previsão, não será positivo, será um efeito negativo. Mas isso, como eu disse, a gente tem que estudar e verificar como essas conexões acontecem. Mas elas já acontecem e provavelmente aumentarão. O BAN de eleições, portanto, chega ao fim e agradeço a presença da professora Maíra Goulart e do cientista social Guilherme Carvalhido. Na semana que vem, o BAN de eleições vai discutir a eleição proporcional que vai definir uma nova composição da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Até lá, obrigado pela audiência.